O último jogo de Roberto Rojas como técnico do time. Luiz Fabiano, para depois de jogos de suspensão, é a última chance de se tornar o artilheiro do Brasileirão. Rogério Senna é homenageado pelos 501 jogos com a camisa do São Paulo. Logo aos 12 minutos, Souza lança Diego Tardelli, que faz 1 a 0. Pouco depois, Souza carimba a trave. Neste chute, Luiz Fabiano quase faz o dele. Mas aos 43 minutos, Edilson faz boa jogada pela direita e cruza. Felipe recebe e toca para o ex-são-paulino Rafael empatar o jogo. 1 a 1. Vem o segundo tempo e a virada do Flamengo. Aos 2 minutos, Edilson de cabeça faz 2 a 1. Sabiano faz o zagueiro e sofre pênalti. Luiz Fabiano bate e Júlio César defende. Para piorar, Edilson recebe livre e faz o terceiro do Flamengo. Depois do escanteio, São Paulo diminui com o Lugano. Mas o árbitro marca a falta do zagueiro. Jean do São Paulo e Edilson do Flamengo se desentendem e são expulsos. Quase no fim do jogo, mais confusão. Gabriel, Simplício e Tardelli do São Paulo são expulsos. Henrique do Flamengo também leva o vermelho. A diferença de 9 pontos em relação ao segundo colocado ou ao terceiro colocado. São Paulo com 78. Tardelli do Flamengo. 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 Tardelli do Flamengo.